Está começando o InsiderCast Talk Show e hoje a gente vai falar de recrutamento e seleção humanizado. E a gente está aqui com a Cíntia Santos. Cíntia, seja bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Fábio. Obrigada, Cleiton. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, sou a Cíntia, Cíntia Santos, gerente de atração e seleção aqui na CISI Novatec. Eu estou há dois anos e meio aqui, né? Vim com o desafio de desenvolver uma equipe, estruturar alguns planos de trabalho aqui. Os desafios foram imensos, com isso a gente, inclusive, criou uma vertical nova. Estamos aí consolidando algumas coisas no mercado, né? E a gente tem bastante desafio ainda pela frente. Quantos desafios aí, Cíntia? Eu queria voltar um pouco ao passado, conhecer um pouco mais a Cíntia. O que a Cíntia imaginava quando ela era criança? A Cíntia imaginava estar na posição que ela está hoje? Não, de jeito nenhum. Por incrível que pareça, eu queria ser dentista. Então, amava ir no dentista. Quando acompanhava minha mãe, meu irmão em alguma consulta, alguma coisa, tinha sempre a necessidade de sentar na cadeira, mesmo que a consulta não era comigo. Mexer nos instrumentos, perguntava pra que servia tudo. Então, a minha vontade sempre foi ser dentista. Mas, quando começou, o que você vai fazer? Faculdade, isso, aquilo, ensino médio, alguma coisa assim. Ser dentista já não passou mais pela minha cabeça. Então, passei a infância falando e, depois, era um sonho que já não existia mais. Pô, Cíntia, a gente não tá sozinho aqui. Eu queria fazer uma pergunta pra Cleiton Luso. Lá vem. Meu companheiro aqui de mesa. Cleiton, você, quando nasceu em infância em Santos, sonhava em ser dentista? Ou já tinha medo de dentista? Não, vou até confessar o caos aqui. Eu tô relutante pra estar em meu último siso. Pra você ter uma ideia como eu gosto de dentista. Eu lembro, você ficou uma semana lá com o rosto, parecia uma bolacha. Uma semana? Umas semanas, né? Mas tem que tirar. É preciso, né? Preciso. Tem que se cuidar. Cíntia, você falou sobre a sua vocação, a sua vontade em ser dentista. Mas, então, o que te levou a trabalhar com o recrutamento? Oportunidade. Oportunidade, Cleiton. Eu venho de uma jornada já, estudo, oportunidade de emprego, tudo voltado pra um segmento financeiro, né? E aí, introduzindo esse mundo de tecnologia, já iniciei minha jornada com prestação de serviço de tecnologia, consultoria, né? E aí, tive algumas passagens, tive algumas atividades, né? Que sempre estavam muito próximo de recursos humanos, muito próximo de gestão de pessoas. Basicamente, de 2020 pra cá, eu comecei a acompanhar numa área de suporte, mas acompanhar todo o processo do início ao fim do recrutamento e seleção. Então, eu era uma ponte. Na verdade, era o olhar pro recrutamento e seleção, né? E o lado da operação. Chegava a demanda na empresa, acompanhava a questão da seleção, como que era o processo e era responsável pela entrega, né? Daquele profissional, início de projeto, tudo. Então, era uma ponte. Junto com isso, vieram os desafios, os ônus, né? O problema de não entregar um candidato, um contratado, na data certa, né? Então, acesso às melhores ferramentas, tecnologia de mercado, busca ativa, tudo. Chegava com a frustração de, na data de início, o candidato declinar. Ou, às vezes, com uma semana de antecedência, processo crítico, isso e aquilo, né? Então, acho que uma coisa foi puxando a outra. É uma jornada de consultoria, uma jornada de ponte entre os dois lados, né? E aí, caiu no recrutamento e seleção, que foi onde eu me apaixonei, onde os desafios também me motivaram. Muito legal essa questão do recrutamento humanizado. Eu até vi hoje um meme, né? Eu te mandei um meme hoje. Acho que isso é o terror dos recrutadores hoje em dia, né? É... Abrindo um parênteses aqui, né? Pro meu lado um pouco ranzindo aí, crítico, às vezes. Hoje eu recebi um meme, nem sei qual foi a página no Instagram, e aí era uma pessoa agradecendo, né? A oportunidade de participar do processo seletivo, mas essa pessoa não poderia trabalhar no horário comercial em home office, porque de manhã ela fazia academia e era muito importante para ela manter a academia e por ela morar com os pais ainda, ela não poderia aceitar a vaga porque não era flexível o horário. Então, hoje também tem o desafio também de você atrair o talento e conseguir agradar o talento de uma maneira, entre aspas, humanizado, né? Exatamente, Cleiton. E aí é onde a gente une os dois processos, né? Tecnologia e humanização. Tecnologia, eu faço todo um filtro, uma seleção de candidatos, entendo toda a necessidade da minha posição, vou lá no meu filtro, na minha busca ativa e chega aqui o Cleiton com todos os requisitos que eu preciso para aquela posição. Dali em diante, é o meu processo humanizado, eu preciso saber se o Cleiton tem essa disponibilidade para trabalhar em horário comercial ou não. A posição que eu estou na mão, será que ela permite um horário, uma jornada mais flexível? Sim, é aí que eu vou entender, né? O tempo de projeto. O que eu preciso buscar? Pessoas que querem consolidar no mercado, dentro daquela empresa, ou pessoas que de fato são rodinha no pé, busca um projeto aqui, se especializa, entende, pula para um outro, né? Então, hoje a tecnologia, ela me permite entender o perfil técnico das pessoas, mas a tecnologia ainda não me traz quais são os seus planos de curto, médio e longa duração. Isso não traz isso, só o processo humanizado que permite o entendimento, permite o match entre o que eu tenho para te ofertar e o que você está almejando. Exatamente. Apesar de ser um meme, né? Porque foi bem escraxado a situação, mas as pessoas hoje, elas procuram outras coisas além de horário, salário e benefícios. Tem outras nuances que ainda devem haver desafios, mas esses desafios devem estar sendo vencidos durante o processo com a tecnologia e com a humanização do processo seletivo. Com certeza. O ambiente de trabalho, o tipo de gestão, isso tudo, a gente faz o entendimento da posição do lado de cá, com o gestor, com o lado da operação, e eu tenho noção daquilo, que tipo de perfil comportamental que eu preciso contratar no mercado para colocar aqui, né? O momento, a jornada dele. Então, nem sempre só são os requisitos técnicos que o gestor nos pedem. Eu tenho que todo fazer uma análise junto com ele da posição para aquilo que eu vou buscar no mercado. E é isso, não é só um horário flexível para academia ou alguma coisa que tem ali na rotina no dia a dia com os pais, né? Eu tenho que olhar essa questão do ambiente, do que ele está almejando, se aquele gestor também é flexível para isso ou não, se vai dar um match comportamental. Então, todo esse olhar a gente precisa fazer. A gente me viu a cabeça o Tinder, olha. Esse processo de recrutamento usa tecnologia, que seria o aplicativo Tinder, e a empresa e o profissional precisam dar um match, porque você precisa ter o fit cultural. Com certeza. As pessoas precisam ter o mesmo alinhamento, né? Eu acho que esse é o grande desafio quando se fala em tecnologia e humanização no processo. Exato. Com certeza. É isso. Então, o aplicativo é a busca e nós aqui do lado de cá é a curtida, é o coraçãozinho, se deu certo ou não, é esse olhar dos dois lados. Com certeza. Apaixonante essa área, hein? Eu acho que ela até já fez a sua pergunta, né? Já acabou respondendo o doido de processo, né? Totalmente, totalmente. Eu digo que legal. E, realmente, são várias nuances, né? Por exemplo, como eu disse, foi um meme, que o rapaz agradeceu a vaga, mas por morar com os pais e fazer academia, eu não poderia aceitar aquela vaga, mas deve ter outras nuances, por exemplo, pessoas que têm filhos, né? Ter um horário um pouco flexível até para buscar os filhos na escola, ou levar os filhos para a escola, deve ter N questões que realmente devem ser discutidas antes da contratação, para que não haja estresse entre a parte contratada e o contratante, né? Sim, principalmente o nosso lado de cá, né? Com a prestação de serviços e a maioria dos nossos clientes também. Então, são projetos que exigem um colaborador full time, ali conectado, se ele tem essa flexibilidade de desenvolvimento, de voltar para uma reunião, horário marcado, se ele é uma questão 100% disponível. Tudo isso é no entendimento inicial da posição. E aí, depois, sim, eu vou olhar se os candidatos atendem isso. A gente falou bastante aqui de várias nuances, né? Várias características, mas eu queria saber de você, Cinti, o seguinte, e nas horas vagas? Como você passa o seu tempo? Você poderia contar algum hobby seu? Porque no trabalho nós temos as hards e soft skills que devem ser complementadas, né? Encaixadas na vaga. Mas e fora? Como é que você passa? Qual seriam as suas hards e soft skills fora do trabalho? Bom, a soft é a mãe da Malu. Sou a mãe da Malu, né? Malu é uma adolescente, quase 15 anos já. Então, a gente está numa fase muito gostosa, porque ela nos acompanha em tudo, basicamente, né? Eu adoro cerveja, sou cervejeira. Adoro uma resenha com amigos, familiares. Então, tem um círculo próximo, né? Isso a Malu já acompanha muito com a gente. Eu não tenho mais aquela preocupação da criança pequena, de eu estar na roda de amigos conversando, você tem que estar de olho, né? Ela consegue nos acompanhar em tudo, né? Então, adoro uma cerveja, adoro uma praia com família, amigos, é isso, né? E Deus, Deus é algo muito forte, assim, pra mim. É meu amigo mais íntimo, fala o tempo todo. Então, assim, a gente é apaixonada por Deus, do lado de fora. E dentro também, né? Acho que todos os momentos, assim, ele é meu mentor principal. Isso é importante ter o equilíbrio, né? Com certeza. Família. O lazer. O lazer. Como equilibrar como executiva de uma grande empresa? Como equilibrar todos esses pratinhos, né? Mãe da Malu, ter o tempo pra descansar, ter o tempo pra ter a fé, ter o tempo pra cuidar da saúde. Como equilibrar, deixar igual? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz diariamente. É, Fábio. É um equilíbrio de pratinhos. Essa é a resposta, né? É muito difícil. Acho que a gente ouve muito mercado, fala, muita cobrança da mulher, da mãe, da executiva, da esposa. Durante a pandemia, isso se intensificou demais pra gente. Uma das coisas que eu converso muito com amigos até hoje é o seguinte. Durante o presencial, antes da pandemia, o que era o nosso horário de almoço? Era o momento de lazer. Ou eu tinha uma marmita que eu esquentava, comia rápido e saia pra dar uma volta. Ou eu desço num restaurante, tá tudo ali pronto, me sirvo, como. E também tem um momento de lazer, conversa e café. E dentro de casa, a mulher se viu, no horário do almoço, esquentar ou fazer um almoço, né? Dar pros filhos, limpar basicamente ali a cozinha. Tinha o homeschooling, né? A gente teve muito problema com isso e, ao mesmo tempo, você continuar entregando. Você continua sendo a profissional dentro de casa. A gente perdeu a mão com horários também, porque não tinha mais, entre aspas, o momento de deslocamento, né? Você começa no seu horário, mas você não termina mais. Causou uma confusão. Causou uma confusão. Então, isso no começo foi muito complicado. E aí, a gente vai equilibrando pratinhos. E aí, assim, eu basicamente entendi que tá tudo bem eu não entregar tudo. Tá tudo bem se minha família come a comida requentada de ontem, né? Se eu não souber todas as matérias mais pra apoiar minha filha. A gente foi se apoiando em casa. Tive algumas falhas como esposa, de momento, e assim como ele também foi me apoiando, né? E é um equilíbrio de pratinhos, de fato, gente. Hoje, as coisas vão caminhando bem. A gente busca evoluir sempre pra acompanhar o mercado, pra acompanhar crescimento, realizar sonhos. Mas é sempre equilibrando pratinhos, sempre dosando. E tô cuidando bastante da saúde mental pra isso. Sim, Tia. Tinha até uma pergunta aqui, mas eu achei que eu vou ir respondendo, né? Mas eu vou tentar perfundar um pouquinho. Já ficou claro que a jornada é... Que quando a jornada de sucesso pra contratação começa conversando com o colaborador antes da contratação em si. Sim. E de maneira transparente. Mas eu queria saber o quanto a transparência é importante. De 0 a 10, quanto seria importante a transparência no processo de contratação? 12. Caramba. 12. A jornada do colaborador inicia na contratação. Então, a jornada de sucesso é uma pessoa feliz do lado de cá, que recebeu o meu candidato, o meu contratado, e eu agreguei valor àquele projeto pra operação, e o colaborador que tá iniciando feliz. Se eu não for transparente com ele no começo, do que que eu espero, né? O que que a nossa posição busca no mercado, eu não tenho uma pessoa que vai entrar entendendo do início ao fim o que que ele vai fazer aqui. Então, foi como eu citei agora há pouco pra vocês. Eu preciso ser transparente na duração de um projeto, se é um projeto de longo ou de curta duração. Eu sendo transparente com isso, é o tipo de pessoa que eu vou buscar no mercado. Eu preciso saber os planos de curta, médio e longa prazo dessa pessoa, justamente pra ofertar alguma coisa que vá agregar valor pra eles, né? Então, se eu tenho um projeto de quatro meses na mão, eu vou tirar uma pessoa que tá seis anos numa empresa? Não vou, né? Ao mesmo tempo, as pessoas falam, poxa, um currículo de uma pessoa que fica seis, oito meses num lugar, ele é um pula-pula. Ele pode não servir pra um projeto de longa duração, mas ele pode servir pro de quatro. São pessoas que buscam um projeto diferente, se aperfeiçoar, ir pra uma nova demanda, né? Então, essa questão dessa transparência, que a gente só trata no processo humanizado, né? É que já dá início numa jornada de sucesso. É a contratação transparente, é o alinhamento transparente, é o entendimento do lado de cá, do lado de lá, né? E estar aberta também a todas as perguntas que os candidatos nos trazem, né? Plano de carreira, quais as outras possibilidades que eles terão aqui. Tudo isso eu tenho que ter muito bem definido. E você falou dessa questão bem definida, né? A gente tá pensando aqui umas dicas de ouro pra quem tá procurando oportunidades no mercado de TI. As pessoas ficam se perguntando como que eu posso usar a tecnologia ao meu favor e essa humanização que você comentou também ao favor dela. Como que o candidato de TI hoje pode buscar as melhores oportunidades e ser encontrado por esses hunters, né? Como você, como a tua equipe, nesse mercado tão competitivo também como o mercado de tecnologia. Sim, é perfil atualizado. Então, tá muito antenado nas palavras do momento, né? A tecnologia, ela busca palavras-chave. Então, atualizar todo tipo de conhecimento, toda certificação, toda experiência. Experiência, às vezes alguma atuação que o candidato acha que é irrelevante porque foi um projeto muito curto ou uma participação muito curta, coloca no perfil, porque isso a tecnologia vai buscar, né? E aí eles chegarão aqui num filtro pra nós. Quando a gente estiver na fase já de uma entrevista, né? A dica que o recrutamento e seleção dá é seja transparente. Atue com transparência também, porque da mesma forma que a gente tá levando todos os requisitos e a necessidade, é muito importante que o candidato seja transparente com a gente. O mercado de tail é muito dinâmico. A gente brinca que é um joguinho do Pac-Man, né? A gente tá aqui atrás do candidato, são várias empresas juntos atrás. Então, tá participando de um processo, seja transparente com a gente, o quão avançado está um outro processo, né? O que que tem de diferente, o que que o meu vai agregar mais pra ele ou não, o que que eu posso deixar desejar, né? Da minha posição de oferta. Então, eu acho que é isso. É a questão do perfil atualizado pra gente chegar aos candidatos e vamos ter uma troca transparente também durante o processo. E do lado das empresas, quais seriam suas recomendações pra encontrar os melhores candidatos pra todas as vagas? Busca a CISI Novatec. A gente tem a minha edição de Tecantin aqui, prontos pra apoiá-los, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que é... O mundo tá indo muito pra inteligência artificial. A gente fala muito de tecnologia, mas um olhar cuidadoso pro processo, atuar com essa transparência, entender as etapas, entender o lado da operação da sua empresa, da sua necessidade, da sua demanda, e olhar pro mercado com carinho, de acordo com o que você precisa fechar. Não é só fechar uma vaga, não é entregar e bater uma meta do SLA abaixo. É o recrutamento mais caro, é o que você precisa refazer. Então, busca o entendimento do lado da sua empresa e vai pro mercado também com muita clareza no que você vai buscar. Você falou do Tecantin de vocês, que é um serviço que vocês oferecem pras empresas de TI. Isso. Quais seriam os principais diferenciais das empresas que contratam esse serviço de vocês? Acho que muito do que a gente falou aqui, o nosso processo, estou dando dicas de ouro aqui do que a gente tem. Contamos com uma equipe de atração e seleção multidisciplinar. É uma equipe composta de colaboradores mega competitivos, com perfis diferenciados, tanto comportamentais como técnicos. Outra questão, nós temos o nosso know-how interno próprio, que são os nossos especialistas técnicos. Ou seja, a CIS, ela só oferta via Tecantin para os nossos clientes, candidatos que contrataria. A gente brinca, tem um selinho de contratação de qualidade aqui. Então, da mesma forma que eu faço um processo bem definido, bem estruturado para as vagas internas, eu tenho na Tecantin. Digo até que algumas etapas a mais, porque eu tenho que atestar, sim, um comportamental de acordo com o que o meu cliente pediu, e todo um parecer técnico bem definido, né? A gente tem uma diferença vaga interna, o técnico, ele já olhou, ele já tem aquilo definido para ele. Ah, essa posição é minha, esse não dá. Para Tecantin, a gente aprofunda até mais, porque o meu especialista técnico, ele precisa atestar porque que ele, de fato, está aprovando aquela pessoa, né? Toda numa curva de aprendizado e de entrega. Então, hoje, o principal diferencial da CIS é esse selinho de qualidade, com certeza. Eu queria falar uma pergunta aqui que ficou batendo na minha cabeça. Fábio, você já comentou muito sobre isso, né? Que normalmente as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas soft skills. E aí, eu queria complementar essa pergunta, se você acredita, gente. O seguinte também, hoje em dia, as empresas, elas ainda dão muito valor e devem dar valor para todo e tudo sempre, para hard skills, mas é muito mais interessante hoje para as empresas, o profissional que entrega e que está alinhado com a cultura, ou ainda é muito, extremamente valorizada a hard skills e as coisas mais engessadas da organização? Não, é muito valorizada a soft skills, né? Todo pelo momento do projeto, da entrega, enfim, do desenvolvimento daquela pessoa, né? A gente trabalha muito com squads, são formações de profissionais, então a gente trabalha com desenvolvimento, teste, enfim, tem toda uma agilidade ali junto. Essa questão da soft skills, ela conversa muito com a construção dessas squads, principalmente. Perfil comportamental, o que está em evolução, o que está mais em evidência, né? Aquela pessoa, ela é comunicativa, ela é extremamente organizada, tudo isso conta muito, né? E aí é interessante o que você falou, Cleiton, às vezes as pessoas são demitidas, né? Por conta da soft skills, talvez não teve uma avaliação inicial, essa avaliação comportamental, principalmente para a TI, que olha muito na parte técnica, olha só ferramentas, tempos de experiência, mas esse olhar com carinho para cada candidato, cada contratado, ele é muito importante. Mais uma vez, o recrutamento mais caro é a recontratação, é uma vaga que você vai fazer pela segunda ou terceira vez. Isso é caro, hein? Caro. Esse recrutamento é muito caro. Você tem dificuldade para contratar pessoas, Cleiton? Tem, tem, infelizmente. No mercado que a gente trabalha, que é de audiovisual, o soft skill, a maioria das pessoas pecam muito na soft skill. Às vezes o profissional, ele sabe tudo sobre a técnica, é um editor maravilhoso, um cinegrafista maravilhoso, um sonoplasta maravilhoso, mas na soft skill, quando é para a gente conversar com o profissional, quando é para a gente pedir uma ajuda para ele, ou então, por exemplo, cara, preciso, eu sei que eu pedi há uma semana nesse projeto, mas você consegue entregar cinco dias? O cara é irredutível. E muitas vezes você percebe que não é porque ele está do lado de trabalho, é porque ele simplesmente fala, vou fazer no meu tempo, e cliente que se, entre aspas, que se exploda. E a gente acaba percebendo que essas pessoas, infelizmente, não vão crescer no mercado. Porque hoje a gente percebe muito, né, que até quando a gente fala de liderança, o líder é aquele que serve. E se você quer ser líder no seu mercado, se você quer ser um grande profissional, você tem que servir muito bem ao seu cliente. Seja você um empreendedor, seja você um autônomo, ou seja você um empreendedor dentro de uma empresa, né? Porque para quem está sendo contratado, ou colaborador, ele tem que entender o seguinte, o seu cliente é a empresa. Então, se você consegue dar um pouco mais do que foi pedido, com certeza você vai se lembrar lá na frente como um bom profissional, e quando aparecer uma promoção, ou algo que você precise muito, ou você for pedir para o seu gestor, ele vai lembrar com carinho daquele momento que você deu um pouco a mais. Com certeza. Quando foi pedido, né? Com certeza. Então, o softestica é extremamente importante. É o que eu falo, né? Sempre a gente tem que, a gente trabalhando em uma empresa, perguntar para o nosso chefe, o que está tirando o seu sono? Qual que eu posso te ajudar mais? Sim. A pessoa que tem esse perfil, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, está sendo ótimo, mas como eu posso ainda contribuir mais para o resultado ali, para o objetivo do meu líder, né? Então, uma pergunta que a gente sempre se faz, e passa muito para essa questão do softestica. Eu acredito que é muito importante, mas eu acho que ainda culturalmente as pessoas vão tiver como puxar saco. Infelizmente, no Brasil, eu acho que ainda tem essa cultura. Ninguém mais pensa, para você ganhar uma posição maior, você faz, você entrega primeiro, e aí você conquista aquilo. As pessoas têm uma mania de cobrança, né? Está muito forte isso hoje, de, ah, para eu fazer, para eu entregar mais. Carga é outro. Remuneração é outra, não é assim, né? A gente tem muito no meio do caminho trabalhar alguns perfis, porque você alinha uma expectativa, uma remuneração, e muitas vezes o candidato, ele vem e fala, ah, entendi melhor para exercer essa atividade, o valor não é, a minha pretensão não é mais X, é Y agora, né? Por isso que a gente fala muito da transparência também do candidato. vem no processo com essa transparência, com o que você também está ofertando, o que você vai agregar, seu valor de fato, né? Ninguém vai ficar fazendo leilão, mas já venha com isso muito pré-definido. Venha com a proposta de valor pronta, né? Exato. Cleiton acabou de fazer aqui, mas a gente continua o episódio mesmo, né? Eu acho que ele ficou emocionado, a questão de off the skills. Sim, sim. Mas mesmo assim, a gente continua o episódio sem continuar. Vai lá. O episódio aqui não tem recorna. E pegando o gancho do acidente aqui, eu acredito que todo ganho de profissional já passou por desafios. E aí, gente, eu queria te fazer uma pergunta, né? Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Eu queria que você contasse um e como você superou esse desafio. Olha, gente, falar de desafio é complicado, né? Mas eu acho que eu poderia utilizar. Eu fui mãe aos 19 anos, introduzindo o mercado de trabalho, como eu falei, já em TI, que há 15 anos atrás era um mercado quase 100% masculino, né? Hoje o número ainda é baixo, a gente tem 20% de mulheres na TI, mas enfim, há 15 anos atrás, né? Era maior. Então eu poderia falar que eu tive desafio com a maternidade aos 19 anos, estava na faculdade, depois com a questão do mercado muito masculino, né? Mas superei com uma grande rede de apoio em todos os aspectos, né? No meu lado pessoal, eu tive e tenho até hoje uma rede de apoio muito forte, né? Então cresci junto com a Malu, cresci junto com o meu marido com bastante apoio. No lado profissional também, sempre tive uma rede de apoio muito legal, tive oportunidades maravilhosas, mesmo sendo um mundo masculino, né? E acho que fui superando, entregando, sempre buscando me aperfeiçoar, amo estudar, amo línguas, né? Sou muito sonhadora. E aí, eu nunca me coloquei num papel de vítima, né? Eu tô compartilhando isso, a questão do desafio pra vocês, mas nunca foi um problema ter sido mãe aos 19 anos e estar no mercado de trabalho que é visto com bastante dificuldade para as mulheres, né? A entrega, a doação, a vontade, o dia a dia, isso fez muita diferença. E eu superei, venho superando vários obstáculos, não é fácil, né? TI, tecnologia, é dinâmico, cada dia é uma novidade, e a gente precisa correr junto, independente de eu estar num lado corporativo desse mercado, né? E é isso, não deixo de ser sonhadora, não deixo de buscar crescer, nunca. Supero meus desafios com isso. Acho que é sensacional. Cíntia, infelizmente, o nosso episódio está chegando no final, mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado pra audiência. Bom, candidatos, atualizem seus perfis, posso te buscar amanhã. O mercado, a gente está à disposição também com a tech hunting, né? Eu acho que é algo que a gente pode agregar muito para os nossos clientes, entregar uma jornada de contratação muito leve, a gente tem alguns diferenciais que a qualquer momento a gente pode aprofundar, né? A nossa etapa, ela é muito, as nossas etapas são muito transparentes, a gente tem um acompanhamento muito próximo, tecnologia, atualização todos os dias, está crescendo, é um mercado gigantesco, né? A gente ainda tem muita vaga e pouco profissional, é algo que tem um mercado gigantesco, acho que as pessoas que estão entrando hoje no mercado de trabalho, buscando estudar, olha para a tecnologia com carinho, né? Tem muito diferencial. E é isso, a gente segue à disposição aqui na CISI 9 Tech. Poxa, obrigado, Cíntia, pela sua participação. Muito obrigado por nos receber aqui. Eu acho que como insight final, eu sempre falo isso quando a gente gravar com alguém de tech, que é o seguinte, se eu não tivesse uma profissão hoje, eu começaria a estudar qualquer coisa ligada à tecnologia da informação, porque realmente, como você disse, é um mercado vasto que tem muitas e muitas vagas esperando para os profissionais que são qualificados. Outra coisa também, apesar de eu ter falado sobre esse meme no começo, mas é uma realidade, né? Claro que, de novo, foi um caso escraxado à parte que virou um meme, mas as pessoas, elas buscam hoje coisas além do salário, além dos benefícios, que antigamente não era visto assim, né? Antigamente as pessoas só pensavam no salário, no cargo e na promoção. É importantíssimo isso, isso continua sendo importante, eu acho que sempre vai ser importante, mas as pessoas hoje, elas buscam muito mais qualidade de vida, muito mais, como eu posso dizer, ter uma identificação com a empresa. Com certeza. Eu acho que hoje em dia é muito difícil ter um profissional que viva seus 30 anos, 40 anos, dentro de uma empresa que odeia só pelo salário. Hoje em dia, é impensável isso, porque as pessoas, elas querem se identificar com aquilo, elas querem que a causa da empresa se conecte com a causa dela como indivíduo. E quando você tem realmente um caça-talentos, uma assessoria ajudando a sua empresa a comunicar a sua empresa melhor no mercado, fica muito mais fácil você encontrar as pessoas que estão alinhadas com o propósito da sua empresa. Com certeza. Então, muito obrigado por ter falado mais um pouco da sua empresa, muito obrigado por ter nos esclarecido muitos desses assuntos. E, Fábio, é com você. Obrigado, Clayton. Olha, eu fiquei pensando, a Cintia falou da questão da mulher, né? O quanto a gente precisa ter inserção de mais mulheres no mundo de tecnologia para trazer um pouco mais de diversidade para um mercado ainda muito masculino que ainda carece de mulheres que acendam, mas precisa de ações afirmativas das empresas. Então, se esse é o recado que a gente já falamos desse assunto aqui no InsiderCast e eu queria bater nessa tecla novamente, o quanto é importante a gente poder inserir as minorias também num mercado tão importante quanto o mercado da tecnologia, e isso passa por ações afirmativas nas empresas. Posso até concluir? Se você é de... Como eu posso dizer, se você faz parte de um grupo minoritário e hoje você não tem uma perspectiva profissional, estude TI, estude tecnologia de formação, porque é um mercado que realmente precisa de mão de obra qualificada. É sedento com mão de obra qualificada e a cada ano a demanda aumenta porque tudo se torna tech com o tempo. Então, se você é uma pessoa que... até falo de uma maneira um pouco polêmica aqui, mas se você não nasceu em berço de ouro, se você não teve condições de estudar coisas muito complexas por falta de dinheiro, cara, hoje em dia você aprende muito de graça na internet. Hoje em dia tem cursos voltados para tecnologia de formação e atletas na internet. Então, se você não tem uma carreira hoje ou se você não conseguiu se encaixar no mercado de trabalho, talvez pense com carinho um pouco nessa área porque realmente é uma área que para aquelas pessoas que se dedicam é recompensadora, não é, Fábio? Exatamente. E para as empresas que querem cortar o caminho tem o serviço aqui das redes. Perfeito. Estamos à disposição. Gente, obrigado pela participação de vocês. Cintia, obrigado, Cleiton. Obrigado. E a gente vai finalizar aqui o nosso InsiderCast Talk Show e convidar os insiders para seguir os nossos canais nas redes sociais. A gente está no arroba InsiderCast no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. A gente está com mais de 300 episódios com grandes executivos. Confere lá o nosso canal e manda teu e-mail no contato arroba insidercast.com.br e a gente vai ouvir você lá também. A gente desliga aqui a chave da Nave Mãe e a gente se vê num próximo episódio. Das42, boi, até a próxima. A gente vai no